Olá, viva, sou Fátima, sou portuguesa, na minha vida profissional sou farmacêutica, mas sempre soube que este tipo de matérias quânticas levavam à cura e é isso mesmo que eu pretendo e pretendia para mim, principalmente. Foi isso que eu obtive aqui neste workshop com o professor Wallace Lima, hoje e estou muito grata por sentir e presenciar e experienciar estas técnicas que para mim fizeram todo o sentido e principalmente conectei aquilo que eu já tinha trabalhado e resultou certamente no salto quântico. Muito obrigada a todos, bem-vindos!